Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Núbia. E eu sou a Tia Mari. E estamos aqui para mais uma aula de português para as turmas dos primeiros anos, dos primeiros anos A, B e C, da escola... Alternativa. Vamos lá? Vamos lá, Tia Núbia. Tia Núbia, olha o que eu trouxe hoje. Um livro? Um livro muito gigante, não é? Isso, né? Lindo. Não é lindo, Tia Núbia? Tia Núbia, por favor, leia para mim o que está escrito na capa. As Fábulas de Exopo. As Fábulas de Exopo. Tia Mari, quem é Exopo? Ah, Tia Núbia, deixa eu lhe contar. Exopo foi um homem que viveu há muitos e muitos anos atrás na Grécia Antiga. E esse homem, ele tinha uma coisa muito especial. Ele gostava de contar histórias. Que interessante, Tia Núbia. Não é, Tia Núbia, mas não eram qualquer histórias não, Tia Núbia. Não? Não. Ele gostava de contar fábulas. Fábulas, Tia Núbia. E o que são fábulas, Tia Mari? Fábulas, eu vou lhe dizer agora. Fábulas são histórias onde os personagens principais são os animais. E também não é só isso. E o que é aquele gênero diferente, Tia Mari? Eles agem e sentem e pensam como nós. Por exemplo, animal fala? Não. Só o papagaio que imita, não é assim? Ah, é verdade. Mas nas fábulas de Exopo, os animais falam, riem, choram, cantam, dançam, tudo como os seres humanos. Então é bem interessante. Não é interessante, Tia Núbia. Eu sou apaixonada por fábulas. E mais ainda, Tia Núbia, porque as fábulas trazem uma lição no final de cada história. Isso mesmo, um ensinamento, né? Uma moral da história, um ensinamento. Não é legal, Tia Núbia. Tia Núbia, você quer conhecer algumas fábulas de Exopo? Quero sim. Vamos lá. Eu quero ver se você conhece algumas dessas que eu vou mostrar agora. E vocês também aí. Vamos lá. Tia Núbia, diga pra mim, por favor, essa primeira fábula. A lebre e a tartaruga. Não é legal. Já ouvi essa história? Já, essa eu já ouvi, Tia Mari. É ótima. É bem interessante. Traz também uma lição de vida importantíssima. É, não é, Tia Núbia. Vamos ver a próxima. A raposa e as duas. Também, Tia Mari, já ouviu. Já ouviu, Tia Núbia. Muito interessante também. E a próxima? O leão e o ratinho. Essa foi que eu gostei mesmo, Tia Mari. Tia Núbia, você é como eu? Você é fã de fábulas? E não sabia que era fábulas. E não sabia também, que interessante. E vocês, crianças, quem não ouviu ainda essas fábulas, chamem a mamãe ou o papai, convidem pra pesquisar e ler com vocês. É muito interessante, não é, Tia Núbia? Isso mesmo. Mas hoje, nós temos uma fábula em especial, que nós vamos apresentar agora. Qual será? Eu acho que vocês já devem ter visto também. Ter ouvido, né? E ter visto, né, Tia Núbia? Vamos ver qual é? A cigarra e a formiga. No livrinho de vocês, o livro 2 de português, no primeiro capítulo, que é o capítulo 6 desse livro, ele inicia com essa bela fábula. A Tia vai acompanhar pelo livro e quero que vocês acompanhem aí, prestando atenção na historinha, né? Assim, Tia Núbia? Isso mesmo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, Tia Núbia, o livro. Vou botar mais pra cá. A cigarra e a formiga. Era uma vez, uma jovem cigarra, que não fazia outra coisa na vida, a não ser cantar. Cantar e cantar. Entoava as mais lindas canções perto do formigueiro. Enquanto isso, as formigas trabalhavam sem parar. Colhiam pedaços de folha para forrar o berçário das formigas recém-nascidas. Transportavam grãos, frutas, entre outras coisas que elas achavam pelo caminho. Para que no inverno tivessem o que comer. Enfim, viviam atarefadas, entrando e saindo do formigueiro. Cadê o formigueiro, Tia Núbia? É Tia, Mariana. As formigas só trabalhavam, né? Só trabalhando, levando comidinha, ó. Para guardar. Tudo para guardar. Para que, Tia Núbia? Para o inverno, porque elas não iam poder trabalhar no inverno, então tinha que guardar comida. Isso mesmo, né? E a cigarra? Cantando e cantando, Tia Mari. As formiguinhas, gente, para vocês entenderem melhor, falavam para a cigarra, não era Tia Núbia. Convidavam elas a trabalhar também, mas ela nem ligava. Só se preocupavam em comer o que tinha ali perto dela. E cantar, somente cantar. Mas o inverno chegou. E aí? O frio era tanto, Tia Núbia, que a cigarra quase ficou congelada. Então bateu na porta do formigueiro, à procura de um lugar quentinho para se abrigar. Olá, será que eu posso entrar? Estou com frio e com fome. Aguardando o formigueiro. Quem é aguardando o formigueiro, Tia Núbia? A rainha. Não se conteve. O quê? Enquanto nós trabalhávamos duro, você só pensava em se divertir, pois agora boa, diversinha. E bateu a porta na cara da cigarra, que foi obrigada a procurar outro lugar. Mas a história não termina aí não, Tia Núbia. Vocês acham que essa rainha, ela fez certo? Acho que não, né? Ela não foi solidária, não foi Tia Núbia. Tudo bem que a cigarra precisava aprender uma lição. Mas ela poderia ter ajudado também, né? Também. Mas a cigarra não ficou só por aí. Ela foi buscar ajuda em outro formigueiro. E as outras formiguinhas resolveram ajudá-la com uma condição. Que ela aprendesse a lição. Qual foi a lição, Tia Núbia? É que não devemos pensar só no hoje, né? Temos que pensar no amanhã. Temos que pensar que a vida não é só diversão, só música. Temos que trabalhar. Nós temos direitos e deveres. Lembra daquela aulinha? Nós temos direito de se divertir, direito de brincar, de comer. Mas temos o dever. Os nossos deveres, né, Tia Núbia? As nossas obrigações. Gostaram da historinha? Gostou, Tia Núbia? Gostei sim, amei, Tia Mari. Pois até a próxima. Um beijo. Estamos com saudades. Um beijo no coração de todos. Tchau.